O novinho que falou, pega e experimenta Esse é o caô que ninguém aguenta Na cidade alta você fica doidona Chapando pra caralho de marihuana Disse eu gosto muito, muito pra caralho Geral se divertindo na onda do baseado Pega um de dez e faz um balão pra mim Ou traz pra mim, ou traz pra mim, ou traz pra mim Pega um de dez e faz um balão pra mim Ou traz pra mim, ou traz pra mim, ou traz pra mim E quem gostar do bordo comigo fazendo assim Vai faz assim, vai faz assim, vai faz assim E quem gostar do bordo comigo fazendo assim O novinho que falou, pega e experimenta Esse é o caô que ninguém aguenta Na cidade alta, você fica doidona Chapando pra caralho, de marihuana Disse eu gosto muito, muito pra caralho Geral se divertindo na onda do baseado Pega um de dar e faz um balão pra mim Não traz pra mim, não traz pra mim, não traz pra mim Pega um de dar e faz um balão pra mim Não traz pra mim, não traz pra mim, não traz pra mim E quem gostar do boldo comigo fazendo assim Vai faz assim, vai faz assim, vai faz assim E quem gostar do boldo comigo fazendo assim Pega, 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 pega La 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 Legenda por Sônia Ruberti